Música Amém. 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 com a mania 9 a 10, Alessandro Cesarini com a 11, Andréa Fernetti a disposizione, com a 9,9 e Cicl�ú, 13 e Marina 14 e Ciclital, 15 e Poglio 16 e Genniato, 17 e Gagliaschi 14 e Cicl Abbessi, 19 e Berroni 15 e Sforzini, 21 e 5,2 e Stasiá Adentora e senhora da Stefano Rossini, a vitória incontra o senhor da Giovanna Lucella Nogueira e da Michele Derby, coadulado ao senhor da Mathele Grossi de Crosinore e ao senhor da Samone Assante de Crosinore. A todos, bom dia, divertimento e frio da vacuna, não tem um prato a via!